Oi galera do YouTube, voltei, tô aqui de novo com mais um vídeo pra vocês aí E agora eu vou mostrar o resultado, como que ficou o telhado pronto né É, vou virar o vídeo aqui, a câmera, peraí Tá aí né, ficou pronto o telhado agora Depois, hoje é sexta, na segunda-feira Eu vou fazer o acabamento Eu vou colocar uma massinha com o permeabilizante em volta dele inteirinho Lacrando, vedando tudo E depois quando eu terminar de rebocar do lado de fora E pintar, aí vai rufo Vai rufo em cima dessa parede inteirinha aí Pra não entrar umidade Vou dar uma caminhada aqui pra mostrar pra vocês Como que ficou ali no fundo Tá aí né, tudo prontinho E é um negócio fácil de fazer, não é difícil não viu Quem tá numa construção civil aí pra fazer um telhadinho Esse telhado aí, esse pedaço aqui ó, com oito telhas Gente, eu com um companheiro aqui que tá trabalhando comigo, o Sandro Não foi vinte minutos, não foi vinte minutos, essa parte aqui já tava pronta É o primeiro telhado que a gente faz na nossa vida né, a gente nunca colocou a mão numa situação dessa aqui E se eu falar pra alguém que é o primeiro telhado, a primeira vez que eu faço, a pessoa não acredita Inclusive, eu costumo pesquisar no Youtube pra fazer as coisas Tem uns canais aí de construção civil aí, como Pulo do Gato, JR Construções Então eu assisto esses vídeos aí pra tá pegando o jeito de como eles fazem né Mas do telhado, pra ser sincero, eu não pesquisei Eu tinha uma noção já, uma certa noção E simplesmente o raciocínio, a lógica aí das coisas a gente fez e ficou bem feito né Eu mesmo tô ficando admirado Eu e os companheiros ali, posso dizer que estamos de parabéns com esse serviço aqui Ficou muito bem feito Agora vamos ver aí né, se não vai ter nenhuma infiltração, nenhum vazamento Não quebrou nenhuma telha, graças a Deus Mas hoje tá muito vento Então nós vamos parar de mexer com o telhado agora Inclusive, porque já tá pronto Mas já tem esse pedacinho aqui pra fazer Então o que eu vou fazer agora? Vou dar um organizado, descer o material que não vai utilizar mais As ferramentas que não vai ser mais utilizadas Que não vão ser mais utilizadas E subir alguns tijolos pra terminar e fechar aquele pedacinho ali Né? Então tá aí né pessoal O trabalho que a gente fez, o primeiro telhado que a gente faz na vida Daí eu e o Sandro E graças a Deus ficou muito bom É só fazer o acabamento agora aí Deixar tudo prontinho E passar pra outra etapa da obra Legal pessoal Tamo junto, obrigado Curte aí o vídeo aí Tá? Não esquece de dar seu like E aperta o sininho das notificações aí Se inscreve no canal aí, você que ainda não tá inscrito Obrigadão pessoal Um abraço, até mais Tchau Tchau